A ciência é luz, a filosofia é trabalho, a religião é amor. A luz esclarece, o trabalho aperfeiçoa, o amor santifica. Com a ciência, experimentamos, com a filosofia, concluímos, com a religião, edificamos. A luz sem trabalho e sem amor pode reduzir-se à beleza inútil. O trabalho sem amor e sem luz pode ser mera perturbação. O amor sem luz e sem trabalho pode converter-se em egoísmo fanático. A ciência, por isso, é senda do progresso. A filosofia, por essa razão, é estrada para o conhecimento. E a religião, por esse motivo, é caminho para a sublimação espiritual. A luz exalta a inteligência, o trabalho enriquece a razão, o amor diviniza o sentimento. Com a ciência, o homem descobre a casa em que nasceu para a imortalidade. Com a filosofia, aprende a viver. E com a religião, desenvolve as próprias asas que o transportarão à excelsitude imperecível a que se destina. Façamos assim de nosso roteiro espírita, com Jesus, o templo vivo, em que a ciência seja cultivada, em que a filosofia se erga, em altar de nosso respeito, e em que a religião seja alimento de cada dia em nossos pensamentos, palavras e ações. E, alicerçada nessa trilogia de valores universais, estejamos convictos de que faremos de nossa fé o santuário sublime que nos conduzirá do mundo renovado aos eternos braços de Deus. Texto A Divina Trilogia, pelo espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier A Divina Trilogia, pelo espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier